O que aconteceu, Tiago? Oi, gente! Boa noite, pessoal do Instagram da maravilhosa Live Centro Ixto Boa noite, pessoal do meu Instagram Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live show Aqui na casa da Popô, isso mesmo E hoje eu vim como? Ó, é só uma das bandeiras pra gente brilhar hoje aqui na noite Muito especial pra cada um de vocês Ai, essa câmera tá um pouco torto, Tiago, a impressão minha Ai, deixa eu arrumar aqui, viu? E, gente, é assim, porque a gente faz tudo com uma moicaria Espero que vocês gostem E uma live atípica, né? Uma plena segunda-feira, né, Tiago? É um pouco mais cara? Mas é diferente Ó, é diferente Eu quero agradecer primeiramente a Conscope Contact Center Que tá apoiando, patrocinando essa live Pra que isso aconteça pra cada um de vocês aqui presente Paulo Landira, Conscope Contact Center, muito obrigado Quero agradecer também ao Douglas O Douglas lá da Bélgica Que tá contribuindo pra que essa live aconteça pra gente também Ai, que legal, né? Sobre isso Pessoas que acreditam no nosso trabalho Pessoas que gostam do nosso trabalho E a gente mostra que a gente tem pessoas que acreditam ainda E a nossa arte não vai morrer Daniel, mãozinha, querida Vamos aumentar a luz aqui, filha? Ai, tô sentindo que eu tô um pouco escura Leve aquela mãozinha Ó, isso A musiquinha de fundo, Tiago Luz, Caroline Luiz Deixa eu ver quem tá aqui Vamos começar a live Peraí Samuel, um beijo Vou, levou um pouco mais caro, viu, Bianca? Olha aqui a maravilhosa Greta está Tá aqui, marcando presença com a gente Um beijo, Greta Peraí, passa a mãozinha aqui, ô, Daniela Aqui, ó, brincal Faz assim, ó Peraí, tô de louco, tô sentado Não, 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 não Põe aqui, Viá Peraí, gente Pronto, pronto Ah, e agora eu vou começar a acompanhar os comentários Vamos lá, quem tá aqui Pessoal do Instagram Da Alexa Twitty Twister Twitty, olha Alex, chamando você, Alex Twitty é legal Twitty? Twitty foi uma grande modelo Ah Ah, entendi Não, Twitty Pensei que era do Twitty Twitter Deixa eu ver quem tá aqui, ó O Pérez, minha mãe, tá aqui Um beijo, Bianca Ice Spice Olha, Hebe Camargo Wagner Cavalcante Tá um pouco diferente, né Quem é o Paul Wagner? Olha aqui o Wagner Cavalcante Diretor artístico Da Blue Space A nossa diva maravilhosa Greta Star Tá aqui também Douglas Alderim Também tá aqui Flávio Faustino O Nando, gente Olha, o Nando Tá aqui presente E quando acabar a live aqui A gente tem uma live a parte Que eu e o Nando A gente vai bater um barco Fazer um bate-papo Bem legal Vai ser incrível Quero agradecer a minha amiga Cici Guel Olha Que fez esse picumã Maravilhoso Silvete tá chorando No recalque desse picumã Viu, gente? Eu não ia deitar pra ela Coloquei, ó Minha joia aqui em jogo Também Arte 7.3 Também tá aqui presente Caique E eu vou chamar outra pessoa Que vai comandar essa live aqui Comigo Eu não tô sozinha Então eu gostaria De chamar ela Maravilhosa Ah é? Ah é? Ah, então Vou te chamar outra pessoa Então Ah é? Vou chamar outra menina Que vai apresentar comigo Vai comandar Vai fazer acontecer Valencine Vem aqui, gente Ai, vamos atrasir Pra Valencine Drag, gente Olha, ela desfinando Não, menina Fica aqui Não, mas Fica aqui Oi, gente Tu vai, que ele falou Que era heavy Eu só deixei o Gonçalves, né? É um encontro É um encontro Olha que gracinha Eu vivo Na TVC É um encontro De estrelas Viu, gata Então É sobre isso Ah, tamo vela Vem pra cá Eu vou te ligar Viu, Wagner Ai, você é muito branco O bastidor E quando nós pegar 2 milhões de pessoas A gente não solta ninguém A sua média está na escola Ah é? Então Vamos fazer o primeiro show, gente Daqui a pouco A gente vai falar Sobre os nossos apoiadores Tá? Vamos falar agora Os nossos apoiadores? Sim Ó Quem está apoiando essa live Sempre apoia meus projetos Minhas lives A praidebrasil.com Daqui a pouco a gente vai falar Sobre lançamentos Sobre novidades Sobre... Olha, coisinhas de Laurinha Tá, gente? Quem também está apoiando Sempre apoia a minha live É o Dr. Vinícius Da Clínica Bibiana Junto com o Dr. Irene Que cuida dessa lata Um pouco mais cara, né? A gente não pode negar O Abel O Abel do Grand Spazio Masculino Muito obrigado também, Abel Pelo apoio Que sempre está comigo Do mesmo projeto O Sushi da Tua Pé Que sempre está mandando Coisinhas Pra gente fazer o retoque Ai, é um pouco mais cara Já estão dando a Elza ali Viu, gente? É babado O Sushi da Tua Pé Da Áurea Da Maciela Que cuida da Tua Pé Um beijo O Ale Mizu Do Estúdio Enso Estou esquecendo de alguém, Tiago? Acho que é isso, né? E o Paulo da Buscob Com o Tacxente Meu amigo Douglas Da Bélgica Tem que falar assim Entendeu? Então é sobre isso O Pix está aqui Ajuda com quanto você puder Se for de coração Vale mais do que Um milhão de reais Tá bom? Então você falou O primeiro número Sabe quem é? Sabe quem é, Tiago? Tá no ponto? Vai estar no ponto Já já Ai Ih, gente Estou sentindo Está sendo babado Então recebam Ela maravilhosa Diva da noite paulistana Impossível A gente ir numa boate Não lembrar o nome Quando fala Ai, show São Paulo no Brasil E tudo que é canto Conhecida Diz que deve O Yakult Entendeu? Mas a gente vai descobrir Isso no final E a Maciela Também fala aqui Cadê as faixas Então a gente vai ver Se ela hoje Trouxe as faixas Porque ela está um pouco Mais cara Então recebam com muito carinho A maravilhosa Maravilhosa Silvete Monti Vem lá Quando eu penso nela Em forma de conversa Em forma de conversa Imagina um som Que é pedinho Que é pedinho Que é pedinho Que é pedinho O tom da cor Na sua pele Que é pedinho Que é pedinho Que é pedinho O que eu penso nela Meu coração bate num suring E se passa na cabeça aos pés E foi um sangue Suring em cana O que eu penso nela E o coração bate num suring E se passa na cabeça aos pés E foi um sangue, suring em cana Que ela, que ela, que ela Mas quando eu penso nela E a forma de canção Imagina o som E a família E o coração bate num suring E a família bate num suring E a família bate num suring E a sua pele Que ela, que ela, que ela La, 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 la Amém. Amém.